aqui também, você é um ícone disso, o empreendedorismo jurídico, e a gente viu que você com sua equipe toda durante a pandemia se reinventou de forma virtual, de uma forma muito rápida, didática, tecnológica, e você já vinha sendo alguém com a Isabela Paranaguá, a doutora Isabela também advogada, e com sua equipe toda, o doutor Francisco, que conseguem fazer também o conteúdo didático, dividir conteúdo, compartilhar conteúdo com muitos advogados iniciantes, com plateias, com curso, com palestra, com ensinamento, enfim, é uma advogada muito requisitada, e que bom que eu consegui, enfim, um lugar na agenda para essa entrevista sua, tá? Vamos começar falando aí das novidades na área jurídica, o que a gente tem de mudança quando o assunto é pensão alimentícia? Muitas novidades nesse período da pandemia, porque aqueceu bastante, como a gente fala, essa área do direito de família, que é a parte dos alimentos, e assim, você iniciou a fala de uma forma, assim, muito importante para a gente, como advogada, porque eu sei que a nossa classe, a advogacia, ela tem sofrido bastante nessa pandemia. Então, assim, o quanto é importante a gente arriscar, é um risco, lógico, planejado, quando a gente chegou àquele momento da pandemia, há um ano atrás, o nosso escritório já estava há um ano se preparando para fazer a parte digital e o atendimento digital. Quando aconteceu, que pegou realmente todo mundo de surpresa, nós já tínhamos plantado essa semente e a gente desenvolveu, na verdade, aperfeiçoou a nova formatação, porque antes a gente estava fazendo digital, eu fora de Teresina e os clientes indo ao escritório para eu fazer o atendimento digital. E aí, com a pandemia, a gente saiu do escritório, passou a atender o cliente em qualquer lugar que eles estivessem. Então, assim, é foco, é determinação, é planejamento, é profissionalização, a gente tem que profissionalizar, há profissão, é saber arriscar também, porque a pandemia, ela veio para a gente se descobrir, porque ninguém sabia a fórmula, eu acredito que todos os CEOs, as grandes empresas mundiais também, no primeiro momento, não sabiam como lidar com a pandemia, saber como o negócio ia funcionar e, na verdade, é fazer. Fazer, se por acaso deu errado aqui, faz o conserto, tenta novamente, até o momento que você acertar. Você tem que fazer as correções, mas você não pode deixar de fazer, deixar o negócio parar. Então, foi o que aconteceu, a gente resolveu se aprofundar naquela semente que eu estava ali falando, para poder organizar e, enfim, um ano depois, a gente está totalmente sedimentado nessa era digital, que é um caminho sem volta e eu acredito para todas as profissões, porque, Virgínia, o advogado, a pessoa que está no ramo do direito, ela tem uma tendência de ser muito conservadora, isso dificultou muito esse acesso à era digital, a gente meio que bloqueava. Sempre falo, olha, quando aconteceu a pandemia, o que é que o advogado precisou fazer para estar trabalhando? Ele não precisou inovar nada, porque todas as ferramentas que a gente utiliza hoje para sobreviver na profissão, a gente tinha no passado, a gente não fazia, era usar, a gente não conseguia enxergar. E a crise da pandemia fez com que a gente percebesse que tínhamos uma ferramenta fantástica, várias, inclusive essa que nós estamos usando agora, o Zoom e outras tantas, que a gente poderia já estar usando há muito tempo. E isso, Virgínia, já era uma previsão do Código Processo Civil de 2015. No Código Processo Civil de 2015, já existia a previsão das audiências por videoconferências, vários atos processuais por videoconferência dessa era digital e, infelizmente, existia uma resistência por parte, até mesmo, de uma grande parte da advocacia que não vê a advocacia através de uma legal tech, através da parte legal da área digital. Então, somos advogados 4.0, 5.0, como a gente falou, esse novo normal, o próximo que vier nunca vai ser igual ao que passou, mas a gente precisa aproveitar e fazer ele melhor, com melhor qualidade, melhor utilização. E o direito de família, sem dúvida alguma, durante essa pandemia, houve um aquecimento. A pandemia, ela afetou todo o arcabouço jurídico, mas o direito de família foi muito afetado. Por quê? Ele atingiu duas vertentes. Ele atingiu a parte financeira, econômico-financeira das pessoas, das famílias. E a pandemia trouxe o receio da contaminação, evidentemente, muitos dessa área também da visita e da guarda dos filhos, onde ficamos com medo, todos ficaram com receio de uma contaminação, não sabíamos quais seriam os efeitos que a doença poderia provocar, ou em crianças, ou em adolescentes, ou em idosos. Então, o direito de família, ele sem dúvida que foi afetado durante essa crise pandêmica. E muitas demandas foram admitidas no judiciário, e como até hoje isso acontece, por quê? Pessoas que pagavam pensão, por exemplo, elas foram afetadas na sua condição econômica, seus negócios fecharam, eram autônomos, e nesse caso, sem dúvida alguma, tem direito, porque a lei de alimentos diz que a qualquer momento, quando existiu uma modificação, na situação de quem está pagando a pensão e de quem está recebendo, é possível você fazer uma revisão da pensão alimentícia. Isso tem acontecido, só que, infelizmente, no meio de muito direito bom, como a gente fala, tem aqueles que abusam do direito, aqueles que querem se aproveitar da situação, por exemplo, da pandemia, que não foram afetados na pandemia, porque a gente sabe que setores durante a pandemia fizeram, foram aquecer, foram aquecer, foram melhorar vários ramos de atividades que, muito pelo contrário, tiveram um super hábito, não é? Nós sabemos disso. A gente mostra direto isso. A crise, ela não afeta negativamente todo mundo, tem uma parte que, muito pelo contrário, às vezes, fica até melhor. A gente lembra até dos tempos de guerra, né? É verdade. Doutora, agora, deixa eu perguntar um assunto que foi muito debatido esses últimos dias, que é a questão da paternidade, mesmo não estando presente, né? A figura que é acionada juridicamente, que a paternidade, eu não sei se é por ver ou semelhança, qual a expressão exata que se usa, que é através do DNA, não é isso? Isso. É essa lei que entrou em vigor essa semana, 14.138, que ela trata de uma normatização para as investigações de paternidade depois da morte, quando o pai está falecido ou quando o pai está desaparecido. Eu sempre falo que o desaparecimento, ele pode estar em local incerto ou não sabido, que entra também no apoio dessa lei. Lá em 2004, lá com a súmula 301 do STJ, já constava que o pai, aqui está falando do vivo ainda, né? O pai que se negasse a fazer o exame de DNA, a paternidade seria declarada como presumida. Então, essa lei agora estendeu para os parentes, porque alguns parentes, eles se negavam de fazer o exame, porque existe uma lei na nossa Constituição Federal que diz que ninguém é obrigado a se submeter a uma inspeção. E, nesse caso, alguns parentes estavam se negando a fazer realizar o exame, dificultando o processo, paralisando com o processo, e essas pessoas não poderiam ser reconhecidas, ser registradas, que é um direito de todos, e é um direito, inclusive, fundamental. E o que é que acontece? A lei, ela normatizou para estender a presunção também para os parentes que não quiserem fazer o exame de DNA. Isso é muito importante para o processo de investigação de paternidade, e a ciência é fundamental nesse processo, porque eu ainda lembro que comecei a advogar, na época não existia o DNA, logo depois que surgiu, foi mais ou menos no ano de 1988, 89, e agora vai se facilitar nesse sentido, porque muitas vezes os parentes, até quando o pai, ele é desaparecido, ele às vezes muda de cidade, ninguém sabe onde é que ele está, e os parentes, alguns, evidentemente, tendem a esconder, não dizer onde é que está o endereço, e dificultar e parar o processo. E agora, com essa lei, que foi sancionada esta semana, não vai poder, se o parente se negar, aí vai ser a paternidade presumida, o reconhecimento de qualquer forma. É, porque às vezes envolve crianças menores, precisando de muitas situações difíceis, constrangedoras para o menor. Nesse contexto da pandemia, a questão de guarda compartilhada, medo de contaminação da mãe, pelo filho, do pai, do filho nesse deslocamento, nesse trânsito, como é que essa criança vai ficar, o que a justiça tem definido mais? Porque é para o deslocamento, sim, dessa criança ou é analisado caso a caso? Isso, é analisado caso a caso, Virgínia, porque o direito de família, como eu sempre falo, ele é casoístico, ele é muito caso a caso. Então, cada situação tem que ser analisada, às vezes a gente tem um menor que mora com avós, que são idosos, às vezes o pai, pelo menos no ano passado, quando ainda os médicos e o pessoal da área de saúde ainda não havia sido vacinado, existe uma preocupação muito grande do judiciário com esse pai que estava na linha de frente do combate à Covid e estava fazendo essas visitas e esses contatos e era muito mais complicado, porque na verdade é uma crise sanitária. Não é porque não está acontecendo a visita, porque um ou outro não queiram, mas porque existe uma crise sanitária que impôs não só todo mundo, não só criança, todo mundo para ficar no isolamento, no distanciamento e essas regras, elas têm que ser cumpridas. Mas também a gente observou que algumas pessoas, infelizmente, alguns atores, pais, eles faziam esse movimento de também trazer a crise da pandemia para fazer o afastamento, que isso não é correto. Na justiça, você não precisa, não pode alegar, na vara de família, você não pode alegar uma situação generalizada, ah, é porque eu estou, estamos vivendo a crise da pandemia e por isso isso pode afetar o meu filho. Você tem que provar que aquele contato, ele pode ser prejudicial e colocar em risco aquela criança. Então, você precisa construir a realidade fática para que você possa ter o direito de questionar da mesma forma que a pensão é limitícia. Você não pode alegar de forma vaga, genérica, que é por conta que estamos passando a crise da pandemia para pedir redução ou aumento de pensão. Você precisa provar para o seu caso. Como é o caso das visitas, das guardas. A gente teve uma juíza aqui no Piauí, em Teresina, na comarca de Teresina, que ela inovou e foi muito interessante. Inclusive, eu tive a oportunidade de divulgar essa sentença num congresso que eu participei no final do ano passado, em que ela não suspendeu a visita, ela colocou o pai que fazia a visita para assinar um termo de compromisso com a saúde do filho, eu achei isso muito interessante, e ainda colocou que antes de cara a visita, ele teria que apresentar um teste recente da COVID para que tivesse mais segurança no contato. Então, assim, tivemos muitas decisões inovadoras. Eu destaco muito essa decisão aqui do nosso TJ Piauí, de uma juíza da Vara de Família, me parece que da Quinta Vara, que ela foi muito sensível, porque o juiz de família também tem que ter essa sensibilidade de observar os direitos e tentar colocar a justiça de uma forma equilibrada para que não se haja prejuízo. Então, existem juízes inovantes nesse sentido, isso é muito bom, e eu acredito que agora, com a parte dos idosos, por exemplo, que é um grupo de risco, mas estão protegidos com a vacina, essa situação do menor, porque tem muito menor que mora com avô, com avó, vai arrefecer e a visita vai ficando melhor, mais tranquila. Mais tranquila, né? Tranquila. Melhor não, porque a gente está num clima muito difícil, muito difícil. Temos estressão. Mas a gente tem essa esperança, né? O brasileiro tem que ter, acho que nós temos que ter muita esperança. E a vacina continua contra gotas, mas nós temos que trabalhar de forma positiva, olhando para frente, mesmo com essas adversidades que vão se apresentando, mas a gente precisa construir soluções para que as crianças sigam, para que os pais possam visitar seus filhos, fazer contato com seus filhos, e os filhos não sejam prejudicados em termos de alimentos, em termos de pensão, porque precisam muito desse período. A gente sabe que as crianças foram muito afetadas psicologicamente na pandemia também, e isso tem que ser observado. Com certeza, doutora. Agora, falando assim do direito de família em geral, a gente sabe que é uma injeção de recursos no mercado, né? Os proventos que vêm, advém de pensão alimentícia, em qualquer circunstância que esteja, e a gente sabe que a urgência desses alimentos depende muito da eficiência judiciária. E a gente viu o judiciário, ouvindo alguns depoimentos de magistrados também, mas de muitos advogados, falando dessa etapa do judiciário no seu estado, que é o estado do Piauí. Eu gostaria que a senhora analisasse quando o assunto é celeridade, como é que a digitalização do judiciário tem acontecido, se essa celeridade tem acontecido na medida que os advogados esperam. Sim, Virgínia, eu sou uma pessoa que eu não gosto de praticar aquela teoria, até que eu criei a teoria do retrovisor, não gosto de ficar olhando para trás. Eu gosto sempre dessa perspectiva para a gente melhorar, para a gente trazer ideias, e, na verdade, infelizmente, algumas pessoas ficam no campo da crítica, e, na verdade, muitas vezes nem conhecem a estrutura dos tribunais. A crítica vem por se criticar, e eu realmente tenho esse lado, isso é um dado que nós não podemos contestar, é um dado que foi apresentado pelo CNJ, foi uma avaliação feita pelo CNJ, de que o nosso tribunal, infelizmente, não teve uma colocação significativa, foi muito ruim o posicionamento dele, o ranking com relação aos outros tribunais, mas, ao mesmo tempo, eu detalhadamente não analisei em que pontos essa pesquisa passou a ser feita, mas, assim, eu quero lhe dizer que muitas pessoas reclamam do PJE, que é o processo judicial eletrônico, que o PJPiauí, ele implantou há uns dois, três anos atrás, e eu fico imaginando que tem outros estados que não têm ainda o processo judicial eletrônico, e nós, aqui no Piauí, nós temos, o advogado, ele não precisou parar com a sua atividade, por que aqui no Piauí? Porque existiu o PJE, e a gente pôde, através desses atos da rede digital, poder alavancar ou continuar a nossa carreira com todas as dificuldades, é difícil para todo mundo, foi difícil para todo mundo, é, porque foi um impacto nas nossas vidas, não só para profissionais, foram também pessoais, entendeu? Ficar dentro de casa todo esse tempo, ainda com a preocupação de um contágio, de você estar num risco de... Mas a advocacia dessa forma, a advocacia virtual, digital, os projetos que o Tribunal do Piauí implantar, eles estão correndo num ritmo razoável em relação ao resto do paraíso, como a doutora está falando, seria isso? É, não assim, porque o Tribunal aqui do Piauí, infelizmente, ele tinha uns índices muito ruins, muito negativos, mas melhoraram, sem dúvida alguma, porque eu conversando com alguns advogados de outros estados, me relataram, olha, Cláudia, aqui no nosso TJ, não tem nem processo eletrônico, a gente ainda está no processo físico, a advocacia parou. Então, aqui não... E o Piauí já está, então... Pois é, é um dado importante, a gente já estava nessa era, sem dúvida alguma, que o que a gente quer e o que a gente precisa não é o que está acontecendo agora, como também não acontecia antes da pandemia. Era um dado ruim, os processos serem muito demorados, então, assim, realmente falta gestão de algumas varas, sem dúvida alguma, porque nós temos que observar que, por exemplo, na vara de família, nós temos seis varas de família e cada uma, ela tem uma ação diferente, umas são mais ágeis, outras mais lentas, outras são mais ou menos, então, se as varas estão lá e elas têm momentos diferentes, atuações diferentes, está tendo alguma coisa errada, porque o bom era que tudo estivesse funcionando a contento, ou então você pegasse o exemplo da boa e pudesse seguir, e aquele juiz que está comandando a vara, que é mais eficiente, que é mais produtiva, que atende os advogados com eficiência, principalmente nessa pandemia, que a gente não pode se deslocar ao fórum, para poder ficar buscando falar com o juiz, tem que ser através de balcão virtual agora, que foi criado recentemente, tem que agendar através de uma tela, então, o que a gente precisa é pegar o bom exemplo e desse bom exemplo, fazer uma reprodução, para que as outras varas, elas sigam esse exemplo, estabelecer um protocolo, Virgínia, a gente não tem como não fazer protocolo, por exemplo, num tribunal, a gente precisa ordenar os atos, equilibrar os atos, passar esse equilíbrio, para poder justamente a prestação jurisdicional, ela seja eficiente, então, eu digo, olha, a gente não precisa ir para fora, a gente não precisa ir muito longe, para a gente ver os exemplos, a justiça que dá certo, então, o que a gente tem que pegar? Os exemplos do que dá certo, adaptar a nossa realidade, obviamente, porque todo órgão, ele tem suas peculiaridades, e pronto, estabelecer um protocolo, não pode ser uma, porque quando a gente estabelece um protocolo que dá certo, as coisas fluem, eu acredito nisso aí, eu espero que o tribunal também esteja nesse sentido, de uniformizar seus atos, uniformizar seus atos, é muito mais, mas não é que seja simples nem fácil, não é, não é, não é nada, não é mágica, é uma coisa organizada, é um planejamento estratégico, para a gente mergulhar com a situação, mas precisa de algo, eu digo sempre, olha, quando você quer resolver uma coisa, a primeira coisa que precisa é vontade, a partir do momento que você tem a vontade de fazer, as coisas vão acontecer, e aí você precisa estar ao lado de pessoas realmente que conheçam daquilo, que tenham experiência naquilo, que possam somar para um projeto de um melhor judiciário para o Piauí, a gente precisa, os advogados sofrem bastante, é uma reclamação de outurna com relação ao atendimento, a processos parados, mas eu acredito que com esforço, a advocacia é auxiliar da justiça, a UAB, eu tenho certeza que está, que oferece seu apoio, para que esse serviço melhore, porque na verdade o serviço bom, não é só para o advogado, não é só para o tribunal, é um serviço que é para a sociedade. Doutora Cláudia, a gente está vendo no Brasil, infelizmente, um número avassalador de pessoas morrendo, e isso impacta diretamente no direito sucessório, como é que o judiciário, a advocacia em geral tem lidado com essa realidade? Então, realmente, essa surpresa, essa situação indeterminada que nos trouxe a Covid, fez com que muitas famílias fossem pegas de surpresa, muitos gestores da família, pais, mães, eles perderam suas vidas, de uma forma inesperada, e muitos deles, evidentemente, assim, jovens também, então, o brasileiro, Virginia, ele não tem muito essa consciência de fazer um planejamento depois que ele morre, parece que, se ele vai tratar do assunto morte, parece que é um assunto pesado, é um assunto pesado, sem dúvida, mas, nós precisamos pensar, nesse momento, de uma forma racional, para evitar o quê? Para evitar, além de organizar a parte patrimonial, você evita até que famílias sejam estraçalhadas por conta de um processo de inventário, às vezes, as famílias se perdem ali, ficam inimigas para o resto da vida, por quê? Porque estão brigando, muitas vezes, não é mais nem pelo patrimônio, é para mostrar para o outro que não vai, que não leva, que vai atrapalhar, enfim, e a COVID-19, ela trouxe essa reflexão, um dos pontos mais destacados, depois da pandemia, foi o estudo do planejamento sucessório, de como é que você poderia organizar a sua vida, para que, num momento surpresa, você deixe tudo desorganizado, e o testamento, por exemplo, que é um dos instrumentos do planejamento sucessório, ele foi muito requisitado na pandemia, ele é muito requisitado, por quê? Porque as pessoas ficaram com muito receio de um evento, que é o evento negativo, que seria a morte, e deixar as coisas sem um certo norte, na verdade, e o que é que acontece? O testamento, ele é um documento muito formal, ele exige uma formalização para ele ter validade, para ele ser levado à frente, e o que é que a gente percebeu? É que existia uma relativização, com relação à forma que você poderia apresentar seu testamento, uma pessoa que está com Covid, internada, antes do aviso de que ela vai precisar ser entubada, por exemplo, como é que ela poderia proceder com o testamento, que não está previsto na lei, essa forma do testamento, de você, por exemplo, pegar um celular, no teu leito ali, no teu apartamento, no hospital onde você está, antes de você autorizar o ser entubado, e você poder ali dizer a sua expressão de última vontade. Sem vontade? E aí é que, numa situação de emergência, porque o que os juristas entenderam, é que ele estava numa situação de emergência, ele não poderia, ninguém poderia estar com ele, ele tinha que estar isolado, ele não poderia estar acompanhado, ele não poderia passar... O caso é de aceitação pelas supremas cortes? Neste caso, o que é que os juristas entendem? que deveria sim ser relativizada, aquela situação de uma pessoa que está nessa situação, pegar o seu celular e gravar as suas intenções de última vontade, dizendo, justificando, por exemplo, por que está fazendo esse testamento daquela forma, por que se encontra num leito de hospital, sem acesso a nenhum, isolado, numa situação de covid, daqui a tanto tempo será entubado, e existe uma tendência, sem dúvida, de relativizar esse testamento, de uma forma diferenciada, que não está prevista ainda na legislação, justamente por se tratar de uma situação excepcional de emergência. Então, é muito interessante a gente avaliar, porque o impacto, porque na verdade a lei, ela...